DENTON SOZINHO E ARMADO 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 Coronel Hogan, os recrutas chegaram. Meu nome é Hogan, comandante desta unidade. Posso se dirigir a mim como Coronel Hogan e mais nada. Por que vieram para cá? Eu quero a grana. E você? A grana. Também. E você? Estou aqui pela farra. Qual o seu nome, soldado? Cooper. Jack Cooper, senhor. Eu não sei o que sabem a respeito desta organização. Mas se pensam que vai ser sopa no mel, é melhor cair fora enquanto podem. Coronel, cala a boca. Aqui não é o exército. Nem a marinha e nem os fuzileiros. E é bom que entendam isso. Porque isso aqui é pior que qualquer um deles. Eu sei que são bons e por isso estão aqui. Mas não são bons o bastante. Querem fazer parte desta companhia? Têm que ser os melhores naquilo que fazem. E provem isso para mim. E serão os mercenários mais bem pagos do mundo. Senão... Morrerão aqui. Não vão me servir para nada. Seu treinamento começa amanhã. Aconselho descansarem bastante. Não estamos brincando aqui. Quando treinamos... É para valer. É isso aí. Vista o uniforme deles. Venham comigo. Como foi o exercício? Nada bom. O corredor eliminou um de nossos homens. Droga! Temos um bando de mulherzinhas medrosas. Vamos fazer o exercício de novo amanhã. Peguem os dois homens e vá arrumar outro corredor. E bem ruim. Deixa comigo. O que é isso aí? Não, ele não é bom. O que é isso? Michael! Está na hora de acordar. Não. Michael! Levanta. São quase oito horas. Vai chegar atrasado no trabalho. Está bom. Você que pediu. Para. Agora levanta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O café vai esfriar. Ah... Parece que esse cara será muito divertido. É, será ele mesmo. Você pode me ajudar? O que você quer? É que meu companheiro fez uma curva errada em algum lugar. E estamos procurando a rua Main com a quatro. Bom, você desce direto essa rua. Depois chego na avenida, dobro à esquerda e vá direto para a outra seguinte. Valeu. Entra. O que está fazendo aqui, Michael? O que está fazendo aqui, Michael? Eu que pergunto. O que está fazendo aqui, Hogan? Fizemos um acordo. Você paga as contas e eu dirijo a operação. E é assim que vai continuar. Só um negociante, Hogan. Não um louco. Leva tempo para preparar esses homens. Preciso, no mínimo, de mais três meses. Três meses? Eu vou lhe dar um mês. Só um mês. No final deste tempo, quero esta operação pronta para a ação. Entendeu bem? Não dá. Vou precisar de mais tempo. Seu tempo está se esgotando. Quero este bando de mercenários desajustados prontos para a ação em um mês. Nem mais um dia. Se não dom basta toda a operação. E a você também. Não me ameace, Michaelson. Você devia ser o melhor naquilo que faz. Então que seja. Um mês. Corre. Você vai morrer. O que foi? O exercício já começou, Coronel. Ótimo. Talvez este demore mais de dez minutos. Por perí�o, sternamente, não vô. Estimais. Então? Porque ele disse antes,alarıove em casa, não foi. disappeared, não foi. Não,unu,ша. Res sweptu. Tchau, tchau. Tchau. O coronel não acredita em jogos de guerra. Ele treina com situações reais. Quem é esse coronel? Diga o nome dele agora. Coronel Hogan. John Hogan? É. Acho que é. Há quanto tempo isso está acontecendo? Quantas pessoas já morreram? Eu não sei, não. Resposta errada. Não sei, não sei, não sei. É sério. Eu me alistei hoje. Péssima hora. Não sei, não sei. Coronel, levá-me as minhas armas. Não sei, não sei. Não sei. Vem para cá, assim que você ouvir esse recado, eles, alguém levou-lhe para mim. Eu sou o Michael. Tenho medo de que esteja ferido. Eu não sei o que fazer, papai. Depressa, por favor. Preciso de você. Vocês dois, avançem. Esquerda e direita. Fiquem aqui. Fiquem aqui. Fiquem aqui. Fiquem aqui. Fiquem aqui. Agora me conte... ...exatamente o que aconteceu. Vamos. Tá bom. O Mike saiu hoje de manhã pra levar o lixo. E eu ouvi um barulhão. Aí, quando eu fui à janela pra ver o que aconteceu, eu vi um homem bater na cabeça dele com um cano, um negócio assim. Depois, arrastaram ele pra dentro de um furgão e fui embora. Chamou a polícia? Não, papai. Eu sei que está aposentado, mas eu quis avisá-lo primeiro. Furgão. Furgão. Que tipo de furgão? Que cor? A marca, eu não sei. Mas era um furgão sem janelas, como um caminhão de entregas. E era verde. Era verde claro, verde escuro. Verde escuro. Mas era um verde esquisito, um verde do exército. É muito importante. Pense bem. A placa do carro, o número, você viu? Viu? Só uma parte. Qualquer parte. É... 2... 2... 4... 4... 7. 7. Tem certeza? 2, 4, 7. Não. Era 4, 2, 7. 4, 2, 7. 4, 2, 7. Jamie, tem certeza? 4, 2, 7. Papai, é só isso. Basta para trazer o Michael de volta? Eu espero que sim, querida. E eu vou passar isso para o pessoal lá do distrito. Trabalhei na força dele há 30 anos. Eu tenho alguma influência. Eu vou descobrir. Não se preocupe. Por favor, traz ele de volta. Bom, é melhor me mexer. Eu te amo, papai. Eu também amo você, Jamie. Mais uma coisa. Muito importante. Quando eu sair daqui, mantenha todas as portas e janelas trancadas. Não deixe ninguém entrar até eu me comunicar com você. Ouviu bem? Ouvi. Tchau. Toma cuidado. Não deixe ninguém entrar até eu. O que você quer? Estão todos mortos. Do que você está falando? Do pessoal. Estão todos mortos. O corredor matou todos eles. O que? Eu não acredito. É verdade. Estão todos mortos. Reúne os homens. Vamos até lá. É um profissional. Então, vocês parem e avancem. Eu quero esse desgraçado morto. Eu conheço isto. Eu conheço o estilo. É o meu estilo. Dentro. Mike Dentro. Tem que ser. É. Era o nome na caixa do correio. Por quê? Conhece? Se eu conheço. Eu treinei. Eu nunca perdi. Não! Jack Cooper? Benton? Mike Benton? Meu Deus! Não vejo você desde o dia em que levou uma bala tentando salvar minha vida. O que você está fazendo com esses caras? Nunca fui um bom frentista. Procure outra guerra, Jack. Caiu e vai. Você está ali? Frente de fogo. Frente de fogo. Frente de fogo. Aliás, nem se torna o sol. Frente de fogo. Frente de fogo. Frente de fogo. Aaaaaah! Não estamos caçando ele. Ele é quem está caçando. Você acha? Vamos. Agora você vai morrer, Balentão. Vamos. Algum sinal dele? Só defunto. Vai escurecer em uma hora. Ele está tentando nos levar para dentro do mato. Quer nos pegar no escuro. Deixe-me ir atrás dele. Vai ter a sua chance. Não quero perder mais ninguém hoje. Vamos buscar ele fora daqui. Não! 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 Leve alguns homens e cobram um perímetro de 400 metros. Passaremos a noite acampados. Falou. Não podemos deixar ele ir embora. Ele não vai embora. Ainda não. Sabe que está seguro aqui. Vai dar um tempo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Vê se entende, quem manda aqui sou eu. E então, Paranel, você está imaginando o que se passa na cabeça dele? Não, eu sei como ele pensa, eu ensinei. Ele liquidou nossos homens como se fossem soldados de chumbo. Se comparar, nem mesmo isso eles são. Ainda não. Aquele patífico soldado mais espetacular que eu tive sob o meu comando. Gostaria de ter vinte homens iguais a ele. Aqueles safados, aqueles safados cretinos. Dei a eles dez anos da minha vida. Tentei mostrar como se cria os mais perfeitos assassinos. Não quiseram me ouvir. Disseram que eu era louco. Mas a guerra é uma loucura mesmo. Mas funcionou. Meus métodos funcionaram. E ele é a prova viva que meus métodos funcionam. E o que eu ganhei com isso? Foi chutar do exército com uma mísera pensão de 600 dólares. Aqueles cretinos. Você o criou, coronel. Você o treinou. Poderá fazer o mesmo com os outros. Tenho certeza que posso. Eu posso e vou fazer. E quanto é esse Denton? O que tem ele? O que é que você vai fazer com ele? Primeiro vou falar com ele. O que? Depois vou matá-lo com as minhas próprias mãos. Bom. Me dá outra cerveja. Agora! Acabou, Hogan. Mande os seus homens embora daqui. E volte rastejando para o lugar de onde você saiu. Entendeu bem? Está entrando... Num jogo que não poderá vencer. Eu vou matar cada um de vocês. Sabe que eu posso? Você me fez o melhor. Pois ainda o sou. Eu ainda sou. Denton! Acorda aí, rapaz. Quietinho aí. Não adianta ficar todo nervoso, não. Vai baixando essa faca bem devagarzinho. Acho melhor você fazer o que ele mandou. Por que você não cai fora daqui rapidinho antes que eu resolva deixar o seu traseiro cheio de chumbo? Anda, vai! Louco varrido. Andando por esses matos quase pelado. O que? Ele andou comendo rato. Não me espanta nada. Essa gente da cidade só come porcaria. O que? Vamos para a caçada. O que está vendo aqui? Cala a boca. Que fogo era aquele lá atrás? Quem é que quer saber? Que fogo era aquele lá atrás? Não era nosso, não. Onde está ele? Onde está ele? Não vou dizer. Sua vez. Há quanto tempo? Há uns dez minutos. Vamos embora. Onde está ele? Hein? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FIM DA CIDADE NO BRASIL Denton? Denton! O coronel está falando com você. Você não ouviu? Seu lugar é na cozinha. Mulheres brigando por você agora, Sra. Alda. Não me parece seu estilo. E, pelo visto, ela não parece muito mulher. Já chega. Cai fora. Aí. Nos veremos ainda. Vá para o inferno. Eu vou direto ao ponto. E por que não fala logo? Eu quero você comigo. Que maneira mais estranha é essa de demonstrar? Foi um acidente. Eles não sabiam quem estavam pegando. E, com certeza, nem ligaram. Obedeciam ordens. Quantos, John? Quantos? Quantos? Quantas pessoas você já tirou das ruas e matou para fazer seu joguinho? Isso importa. Para mim, sim. Corta essa dentro. Sabe tão bem quanto eu que não se pode treinar homens sem inimigo. Você me treinou, lembra? Você era diferente. Você foi um em mil. Tem muita grana envolvida dentro. Muitos futuros ditadores que pagariam qualquer preço pelos meus serviços. Milhões para serem explorados. E você? Você, para mim, vale dez vezes mais que qualquer homem que tenha. Com a possível exceção do Tenente Thornton. Claro. O que aconteceu com você? O que houve realmente com você? Como é que um oficial que recebeu talvez a mais alta condecoração das forças especiais se torna um safado mercenário sedento de sangue? Aquele era o exército deles. Esse é o meu. Todo o meu. E eu posso dar o meu preço. Dinheiro com sangue. Mas é dinheiro. Eu sei. Eu treinei você, Denham. Você me deve. Eu paguei minhas dívidas na guerra e não te devo nada agora. Fica comigo, droga. Nunca. Eu vou lhe dar algum tempo para pensar na sua situação, Denham. Pouco tempo. Hogan. Na noite passada eu fiz uma promessa a você. E agora eu vou cumprir. Vai perder. Vai perder. Vai perder 예, Pastor. Cblis R T Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu sei o que é que você está morto. Eu sei. Aquele maldito! Venha, Mama! Encontrei este fuzil no chão, mas nem sinal do filho da mãe. Deve estar longe agora. Alguém tem que parar aquele homem. Temos que chegar até ele antes de chegar às autoridades. Ele não vai fazer isso. Por que tem tanta certeza? E por que faria? Ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele está matando meus homens sozinho. Eu sei aonde ele mora. Então dê um jeito. Para trás! Para trás! O que é isso? Quem é você? Quem sou eu? Um homenzinho que passou 27 anos de sua vida como tira tentando prender magnatas como você. 27 anos na sujeira e na poeira das ruas e lá não tem música, não. Você vê pessoas nas ruas matando, violentando umas às outras, injetando drogas em suas veias. Enquanto grandões como vocês ostentam suas riquezas em suas coberturas luxuosas. E os pobres coitados apodrecem no inferno. Sei que interessa. E quanto bota dinheiro em seu bolso? Hoje a relé que deixou você rico vai ganhar. Morra seu filho da mãe. Seu filho da mãe. Seu filho da mãe. Seu filho da mãe. Essa é a senhora Mike Denton. Ora... Saia daqui. Seu marido nos trouxe um pouco de problemas, senhora Denton. Muitos problemas mesmo. Ele e eu já fomos amigos. Bons amigos, mas ele me deixou zangado, muito zangado. Infelizmente, senhora Denton, a senhora vai ter que sofrer as consequências dos atos do seu marido. Ele vai matar você. Talvez tenha razão, mas vou feri-lo muito mais do que ele poderia fazer comigo. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tira essa coisa daqui. Tira essa coisa. Tira essa coisa. A CIDADE NO BRASIL Onde ela está? Está preocupado com a sua mulherzinha, tá? Reze para que ela esteja viva. E quem sabe não está? Devia matar você agora. É, devia, mas você não vai. Não se você quiser ver sua mulherzinha de novo. É pra você. Eu estou com a sua mulher aqui. Uma coisinha graciosa e muito macia. Roga-se a encostar a mão nela, eu juro que... Cala a boca. O que você quer? Sabe o que quero. Eu quero você. Morto. Escute bem. Eu pego você e ela sai livre. Antes não. Deixe-me falar com ela. O que é a tenda? Não confia mais em mim? Como vou saber se ela está viva? Não vai. Resolva agora. Tem três segundos. Quando e onde? Silvio vai trazer você. E não tente nenhuma besteira dentro. Senão eu vou arrancar o coração dela com minhas próprias mãos. Fui bem claro? Muito claro. Vai acabar logo. Muito breve. Não sabe como eu vou gostar de vê-lo morrer. Galinha. Não sabe como eu vou gostar de vê-lo morrer. Não sabe como eu vou gostar de vê-lo morrer. Não sabe como eu vou gostar de vê-lo morrer. Não sabe como eu vou gostar de vê-lo morrer. A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que vai, Sr. Raul? Tudo em cima? Tem isqueira aí? Tenho. Tudo bem, meu chapa? Mike! Jimmy, você está legal. Desculpe. Perdão. Vamos. Rápido. Vamos lá. Vamos dar o fim. Vem. Um presentinho para você. Desculpe. Desculpe. Vamos. Vamos. Que estoura foi esse? Um presentinho. Eu quero que você fique aqui até eu ouvir te buscar, entendeu bem? Não se mexa e não faça nenhum barulho. Aconteça o que acontecer. Eu volto, tá bom? Por favor, volta. Mishmari. 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 O que é isso? 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 O que é isso?